Sinto o gosto dos teus beijos, estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido, maltrata o coração Pouco a pouco vou perdendo o juízo de paixão Fotografias espalhadas pela casa, aumentam meu sofrer A vida está vazia, já não faz sentido, onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado, não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim, se isso for pecado, eu peguei Se eu quiser chorar é por amor, se eu vivo a sofrer é somidão Teu cheiro ainda está no contador, teu nome está no verso da gração Foi fácil pra você fugir de mim, difícil foi medir meu coração Que você foi embora e foi voltar, e me tira de vez da solidão Enquanto houver amor, enquanto houver paixão Eu vou te esperar, guardar meu coração Enquanto o sol nascer, eu vou te procurar Não quero te esquecer, pra sempre tô te amar Se eu quiser chorar é por amor, se eu vivo a sofrer é solidão Teu cheiro ainda está no contador, teu nome está no verso da gração Foi fácil pra você fugir de mim, difícil foi medir meu coração E você foi embora e foi voltar, e me tira de vez da solidão Enquanto o sol nascer, eu vou te esperar Pra sempre tô te amar Enquanto o sol nascer, eu vou te procurar Não quero te esquecer, pra sempre eu vou te amar Não quero te esquecer, pra sempre eu vou te dar